O governo autorizou a prorrogação automática do auxílio-doença. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga explica agora pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Isso mesmo, Renata, bom dia. Enquanto as agências da Previdência Social continuarem fechadas por causa da pandemia, o auxílio-doença fica prorrogado automaticamente. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial de hoje, o benefício poderá ser estendido no máximo em até seis vezes. Além disso, o INSS liberou o pagamento dos benefícios em conta corrente para evitar a ida das pessoas aos bancos. Quem quiser receber dessa forma, precisa entrar no site do INSS, no espaço Meu INSS, e fazer a solicitação. Cláudia, e falando aí em benefício, como é que está aí o calendário do auxílio emergencial? Renata, para evitar aglomerações nas agências em busca do benefício, que tem sido bastante comum, a Caixa Econômica está fazendo o saque escalonado. É importante, por isso, acompanhar o calendário. Recebem hoje o auxílio emergencial, quem se cadastrou pelo aplicativo ou site, e nasceu em maio e junho, e beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS final 9. O auxílio emergencial, de 600 reais, beneficiou até agora mais de 44 milhões de pessoas. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.